Fala rapaziada do Whatsapp, tô aqui no jogo chamado Five Nights at Shrek's Hotel 2 Sim rapaziada, tenho 2 Depois de um maior tempo, eu acho que faz mais de um ano mano que eu gravei isso aqui A gente vai voltar no hotel do Shrek né Bora só começar essa história Você é apenas mais um cliente sem teto, como antes Você só precisa ficar 5 noites Você sabe que vai ser tudo bem, sempre foi Noite 1 Mano, vai ser igual o outro véi E faz tanto tempo que eu não vou nem lembrar como é que é Ó, dessa vez tem um ventilador né Quase cortando a cabeça dele Foodcourt, não sei nem o que é isso Se eu quiser ir nas escadas já Tá tudo trancado, vai pra merda Bora falar com ele Mano, eu acho que esse pai é a voz dele mesmo É, bem vindo ao Shrek's Hotel Como que eu posso te ajudar? Meu Deus, essa voz Eu queria ter um quarto para 5 noites Por favor Ah, claro Nós temos um quarto vazio no segundo andar Mano, eu não queria entrar Oxe Fala, meu Deus Essa porra de... Ih Era pra ir pra cá mesmo Mano, é igual Mano, que jogo idiota Que desgraça, idiota Meu Deus Mano, é igual o outro jogo É literalmente a mesma coisa Fala Oxe, que é isso Que é isso, biscoito? Ei, você está bem? Ai, eu trabalho aqui Eu estou só limpando a sujeira do quarto Hum, suspeito Não tinha isso no outro jogo Tá, qual é o quarto? Ah, eu preciso pegar um dump antes de dormir Que? Preciso pegar um dump antes de... O que é dump? Preciso... Ah, cagar antes de dormir O senhor deve estar tudo fechado Caralho, mano Que ódio Essa porra O bicho é lindo, viu? Demais O pior que o banheiro é lá na... O cara se tocou agora Que ele quer ir no banheiro, mano Quer ter subido Deixa o meu filho Vai trancar até a porta Ah, com licença Onde é o banheiro? O banheiro está lá Não, não, não mige nas paredes Relaxa O banheiro... O chão está molhado aí, velho Poxa, eu sou ultra mega baixo? É uma impressão minha Mijaram já aqui no chão Mano, é igual... Vai ser igual o outro Vai fazer aquele barulho de merda Caralho, velho Que ra... Mano, por que eu estou jogando isso? Poxa, ele está putaço, velho Ô, o que é isso aí? Pode dar barrigada mais, não? Vamos lá, bora dormir, velho Pelo amor de Deus Não aguento mais abrir essas portas Mano, não vou nem fechar mais Deixa aberto mesmo essa bosta aí Tá, não tem nada Só a cama mesmo Tá, noite dois O biscoito Tá, bora falar com ele, vai Por que ele está com raiva, mano? Não fez nada Tá, na última noite Você fez um... Deu um cagão muito grande no meu banheiro E demorou muito, muito tempo pra limpar Tá, agora você meio que tem que limpar O andar do banheiro inteiro Tem que ajudar a limpar E aí sim, meu filho Tá, bora lá limpar Como é que limpa? Ah, é aqui, essas manchas, ó Tá, tudo bem limpo, hein? Beleza Mano, o banheiro é tão sujo Que não dá nem pra saber O que que... O que tá sujo e o que não tá Acho que limpou, né, tudo Não tem mais onde apertar, ó É, foi, foi Ah, não, não Pera, pera Aqui, ó Aí, acabou, acabou Poxa, o que que ele tá chorando? Vala, meu Deus Que choro horrível O que aconteceu, véi? Eu tomei o emprego dele Mano, vou embora Vou deixar aberto Vou deixar só essa aqui mesmo Ai, o que foi isso? Quem fez isso? Ele falou Mano, eu vi um barulho de porta abrindo Eu nem olhei, mano Ah, foda-se Vou dormir, vai Ah, não tô com sono Ele falou Tá, melhor Eu deveria dar uma olhada Nas pinturas Ai, que bela coisa Pra se fazer Só tem um, eu acho Ai, que coisa linda Meu, oh, não O que que eu fiz? Tá, eu preciso fazer algo Tá, eu posso Sair correndo Ou esconder a pintura Vou esconder a pintura Ai, cara Ai, essa foi perto Quem poderia ser? Ah, como Oi, como eu poderia ajudar? Tá, eu tô só checando Eu ouvi uns barulhos É, vindo das escadas Eu não escutei nada Você tem certeza? Sim, tudo tá ok Tá, beleza Boa noite, então Só um negócio todo cagado Bora dormir, vai Foda-se todos Meu Deus do céu Olha, ele tá Ele tá cochichando Alguma coisa ali Falando de mim E é que tá falando de mim Não, relaxa Eu vou dormir Ó Rapaz Olha aí, ó Eu vou pra longe E ele começa O fofoca De olho Viu seus otários Batei um rangozinho aqui Meu Deus Que coisa horrível, velho Tá amarrado E aí, gato? O que você vai comer? Pizza, banana Hambúrguer Ou comida chinesa Mano, eu vou comer comida chinesa Porra, eu tenho que sentar Na frente do cara? Ei, como você vai? Oi, eu sou o Carl Prazer em conhecê-lo, Carl Vambora comer aqui, né? Beleza Não dá Meu Deus, mano Olha a largura desse gato, velho Minha nossa senhora Tá fofocando, né, bichinho? Oi, foi embora, ó Deixa eu feio Feio, feio Caralho, mano Qual foi? Mano Qual é a... Quem deu a ideia, mano De fazer essa porra desse Ih Vou dar só um último checado, né Pra saber se isso aqui tá aberto Queria muito saber o que tem ali Ah, eu queria um snack Será que tinha como eu limpar, mano O quadro, hein? Ele tá aqui ainda, ó Não vou fazer nada, mano Não vou dormir só, vai Ó, noite 4 Ih Ó, tá cheio de caixa aqui Com certeza vai ser pra eu subir Essas caixas Eita, não tem ninguém aqui Ué Ué, véi Cadê o gato? Mano, tá tudo aberto aqui Mano, acho que não tem mais ninguém aqui Mano, eu vou embora, véi Ai, porra Que caralho Caralho, que susto, velho Ai, meu Deus do céu, mano Meu coração Tá, foi você que fez isso No quadro do meu tataravô Tá, eu estou cansado Das suas encrencas Tá, agora você meio que deve pagar isso É, trabalhando Uma noite pra mim Desça as escadas E traga aquelas caixas É, aqui pra cima Então coloque na Warhouse Não sei o que que é Warhouse Tem que pegar uma por uma Tá, né Fazer o que? Onde que é Warhouse? É aqui? Ah, é aqui Ih, rapaz Ele tá só observando, viu Ai, meu Deus O psicopata lá Horrível Ei, como você tá? Olá, eu tô bem Você precisa de alguma ajuda? Obrigado Tá, seria ótimo se você trouxesse uma caixa Ih, ajudou, ajudou Valeu, mano Até agora? Tá Tá, bom garoto Agora você pode dormir Ah, doido Ah, doido Eu vou ficar aqui Eita, meia-noite Ai, meu Deus Ah, mano, vai ter susto Nossa, deu Mano Eita, caralho O cara tá morto Eita, caralho Não vou dormir, hein Ai, mano Eu não aguento mais susto Meu Deus do céu, véi Track juice Égua Que? Por que eu fiz isso? Eu me sinto forte Meu Deus Fala atrás que não é pra você tomar mais de um Durante o seu tempo de vida Sua vida inteira Eu posso dar uma overdose Tá, eu posso Vou tomar mais um Vou tomar mais um Ah, eu vou morrer, véi Eu vou morrer, certeza Você morreu de overdose Tá, tá Calma Vou tomar só um mesmo Que desgraça, véi É, eu vou fingir que vou tomar outro Eu me sinto poderoso Tá, eu vou pegar uma Mas não vou tomar Eita, porra Seu bicho tá forte Eita, caralho Meu Deus, eu vou ter que correr Eu me sinto fraco agora Eu me sinto fraco agora Oh, ele tá vivo Aqui, pegue esse energy drink e beba Aqui Meu Deus Meu Deus Vou morrer Foge, foge Ele corre muito lento Ferrou Ferrou Eu não sei o que aconteceu Meu Deus, a cara do bicho Já era Eita, porra Mano do céu Que coisa horrível Mata ele Mata ele Na moral Vai esbagaçar ele, mano Quero nem saber, não Eita, porra Caralho Ele é muito forte Toma Puta que pariu Obrigado por jogar Caralho Não, mano Não, não Tá, não Calma, calma Eu quero Eu queria fazer os outros sinais Pera aí, né Ele vai espirrar, né Tá, eu vou tentar escolher a outra opção Runaway Hide painting Runaway Não, provavelmente Eu tenho que tomar um negócio Mas eu não vou levar Não vou ajudar o cara lá E ele tava morto, né E se eu tomar outro Ah não, eu vou morrer, né Certeza Mano, eu tô achando que eu fiz esse final todo E tipo, vai dar o mesmo final, mano Não vai ter diferença Vou levar mais um aqui Vou salvar o mano lá É isso, mano Não tem outro final, não, véi Eu fiz isso tudo Ok Ai, caralho A nossa grandiosidade Não, mas final é o final, né Também assim, digamos Meu Deus do céu Que coisa feia, véi E esses olhos, mano Virou o gigasheadzão Pegou uma bazuca do Zovo Ah, pegou uma bazuca do Zovo, né Toma, otário Morra Tá, mano Acho que é isso Esse foi Five Nights at Shrek's Hotel 2 Espero que vocês tenham curtido E é isso Muito obrigado e tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti